Como verificar a bateria do alarme da sua moto? Fala galera, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como medir a voltagem e amperagem da bateria do alarme da moto, tá? Então, vem aqui comigo que a gente vai mostrar para vocês o passo a passo. Mas antes, se você não esquece do nosso canal, se inscreva já. Galera, o alarme, como começa a disparar, ou você está andando, você não consegue também desacionar, é indício que é a bateria do alarme. Então, você vai verificar se é realmente ela, aqui no vídeo, com a gente aprender a medir. E a bateria do alarme? Então, o que vamos precisar? De um meter, uma chava de fenda para a gente abrir o controle, tá? O controle e a bateria nova aqui do alarme, que a gente vai também fazer a análise da voltagem dela. Então, aqui o meter, esse meter a gente utilizamos aqui na loja, tá? Então, é só para medir as baterias do alarme mesmo, a gente deixa ela aqui na loja para fazer essa medição. Então, aqui a gente vai medir primeiro a voltagem, tá? Então, vamos colocar no 20 volts aqui e vamos fazer a medição na bateria. Então, aqui está o controle do alarme. Então, para você abrir ele, é muito simples, tá? Uma chave de fenda, você vai colocar aqui no cantinho, tem uma aberturinha aqui, você está vendo aqui. Bem pequenininha, a gente só abre aqui e já abre o controle aqui. Então, para a gente medir a voltagem, a gente vai colocar aqui. O vermelho é positivo, tá? E o preto é negativo. Então, aqui na bateria tem um positivo aqui. Então, você já coloca o vermelho no positivo. E o preto, você já coloca em cima. Essa bateria está muito fraca, tá? 2.29. Normalmente, a gente já indica para trocar com 2.80 para baixo, já tem que fazer a troca, tá? Mas, muitas vezes, não é a voltagem que está ruim, tá? É a amperagem. Então, quando a amperagem está bem fraca, a bateria do alarme também fica disparando. Então, a bateria do alarme, você tem que fazer a troca se estiver abaixo de 2.80 na parte da voltagem e acima de 2.80 está legal. Agora, a gente vai verificar a amperagem, tá? Então, a gente vai desligar o meter aqui. Vai mudar a posição aqui do positivo. A gente vai colocar agora na amperagem, tá? 10 amperes aqui. Só lembrando aqui para vocês entenderem, não pode deixar muito costado o tempo, tá? Você vai encostar, então, o positivo aqui e o negativo, se só rela, tá vendo? Deu 0.1. 0.1, na verdade. Então, aqui tem que dar mais ou menos 0.5, 0.1 mesmo, se tiver assim, a bateria está boa. Mas, se tiver 0.01, como está essa, está ruim também a amperagem. Então, essa bateria está ruim a voltagem e a amperagem. Agora, vamos pegar a bateria nova. Como já está aqui na amperagem, já vamos verificar a amperagem, tá? Então, positivo, positivo aqui. E vamos só rela. Entendeu? Já deu 0.3. Então, a essa bateria, a amperagem está boa, porque a bateria é nova, tá? Agora, vamos verificar aqui também para vocês entenderem a voltagem também dessa bateria. Vamos ligar aqui. Vamos trocar aqui e vamos colocar no 20. Aqui, positivo. Ligamos. 2.94, tá? Então, aqui essa bateria está boa na voltagem e na amperagem. Então, é a bateria nova, né? Então, você coloca uma bateria nova. Se ela estiver nas condições dessa, então, você faz a troca da bateria para você andar tranquilo aí e só a moto não ficar disparando o alarme. Mas, se você está na rua e o alarme começou a disparar, o que fazer? Existe uma senha, quando você instala o alarme, que a oficina que instala, vai passar para você fazer na chave, tá? Essa senha é feita na chave. Então, se você tem essa senha, faça esse código aí para você desligar o alarme que está disparando. Temos um vídeo aqui na descrição explicando certinho como você faz essa senha na chave quando você já tem a senha do alarme da sua moto. Então, é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, já deixe aqui like. Se você tem alguma dúvida, coloque aí nos comentários que a gente pode te ajudar. Beleza? Tamo junto. Fique com Deus.